Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras, dança e não sei o que é. Como é grande o teu amor por você, muito bem, e não há nada pra comprar, para poder lhe explicar o que é. Como é grande o teu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar, e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma. Como é grande o teu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior que o mundo. Como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior que o teu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior que o teu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior que o teu amor por você.